Eu já nem sei se sou o homem ideal de sua vida Se marcou, se marquei, nem sei Me perdoe se não sou fiel contigo Muitas vezes eu menti a mim mesmo Que enfim consegui te esquecer Foi tão forte a solidão Esse meu pobre coração quase ficou de mal comigo Águas passadas não roda no índio É o que sempre escuto dizer Se você não passou, eu também não passei Ainda existe uma chance se a gente se entender Amor, por que brigamos tanto assim? Se a gente não se entender Nosso amor chegará ao fim Eu já nem sei se sou o homem ideal de sua vida Se marcou, se marquei, nem sei Me perdoe se não sou fiel contigo Muitas vezes eu menti a mim mesmo Que enfim consegui te esquecer Foi tão forte a solidão Esse meu pobre coração quase ficou de mal comigo Águas passadas não roda no índio É o que sempre escuto dizer Se você não passou, eu também não passei Ainda existe uma chance se a gente se entender É o que sempre escuta